Fala aí, conexão! Não sei se vocês vão adivinhar onde nós estamos aqui, estamos acompanhados com um Fuleco! Fuleco da massa, aí ó, pra vocês. Estamos aqui no Maracanã, vamos fazer esse tour aí completo pra vocês, aqui de visitação. Primeiro vídeo específico de um local aqui do Rio de Janeiro, então bem-vindos às Terras Cariocas, que vamos ter muitos conteúdos da cidade pra vocês, então agora a gente vai mostrar pra vocês o Maracanã e como funciona esse tour por aqui. Vamos lá! Assim que chegamos ao estádio, compramos os ingressos. Fomos em março de 2023 e os valores eram de R$ 66 a inteira e R$ 33 a meia. Porém, antes da sua visita, é sempre importante confirmar as informações atualizadas no site do tour www.tourmaracanã.com.br. Vamos deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Assim que chegamos, somos convidados a fazer algumas fotos padrão na entrada, segurando uma réplica da taça da Copa do Mundo e uma bola. Ao fundo, são adicionadas imagens do Rio de Janeiro e do estádio. Então, no início do tour, recebemos algumas informações em português, espanhol e em inglês sobre o funcionamento do passeio. Podemos fazer no tempo que quisermos, sem ser necessário o grupo e existem durante todo o trajeto funcionários para tirar dúvidas que possam surgir. Então, começamos a conhecer mais do museu que conta com inúmeras relíquias do universo esportivo e dos seus atletas, como Ronaldinho Gaúcho, Marta, Neymar e Garrincha. Na área de exposição do Pelé, é possível ver um exemplar oficial do ingresso para o jogo onde ele marcou o seu milésimo gol, bem como a bola usada na partida. O Maracanã atualmente é o estádio oficial de dois clubes cariocas, Fluminense e Flamengo. Seguindo o passeio, é possível encontrar ainda mais histórias sobre a relação direta entre o estádio e o futebol brasileiro. O Maracanã já foi considerado o maior estádio do mundo por alguns anos, já que tinha capacidade para receber 200 mil pessoas, cerca de 10% da população da cidade na época, segundo o censo. Hoje em dia, não aparece mais nessa lista, mas o título de maior estádio do Brasil segue sendo o dele, com capacidade para público de até 78.838 pessoas. Essa modernização aconteceu visando atender os requisitos internacionais de segurança, logística e sustentabilidade. O estádio foi criado para a Copa do Mundo de 1950, porém as suas obras só foram totalmente finalizadas em 1965. Os jogos da copa aconteceram no local e o Brasil era favorito para levantar a taça. Porém, em 16 de julho daquele ano, o Brasil foi derrotado na final contra o Uruguai por 2 a 1. Mas a história não para por aí. Afinal, até hoje esse jogo detém o recorde mundial de maior público em uma partida de futebol com 199.854 torcedores. Esse é o local reservado para os atletas se sentarem e fazerem uns moldes dos pés para a calçada da fama do Maracanã. E sim, você pode sentar e sentir um pouco desse momento. No tour pelo Maracanã, é possível também visitar os espaços que fazem parte de um dia de jogo no local. A zona mista, vestiário, sala de aquecimento e a sala onde ocorrem as coletivas de imprensa. Aqui é o vestiário dos visitantes e é possível encontrar as camisas de alguns dos times brasileiros, onde você pode se sentar e fazer algumas fotos com a camisa do seu clube de coração. E aí pessoal, onde estamos indo agora? Onde será que estamos? Com essa escadaria, com esse gramadinho. Esse som maravilhoso da torcida para dar aquele clima. Estamos entrando no estádio do Maracanã. Dá aquele giro aí, dá aquele giro. E agora a gente vai mostrar mais para vocês. Lá dentro, a arquibancada. Tem ali a opção de tirar fotos. Então se a gente conseguir, a gente vai colocar aqui no vídeo também para vocês como ficaram. E os detalhes de como funciona o clube. Isso aí. Vamos lá que eu tenho que entrar em campo. Vai, vai jogador, vai jogador. Entrar no gramado é sempre uma emoção à parte. Nos faz relembrar todos os momentos inesquecíveis que aconteceram aqui. Nesse momento do tour, você pode sentar no banco de reservas. E sentir um pouco da sensação de como é ser um jogador de futebol prestes a entrar no campo. Também é legal subir na arquibancada e aproveitar os diversos ângulos para criar fotos únicas e criativas. Então gente, estamos aqui na arquibancada do Maracanã. Como vocês podem ver, não é a Lagoa do Nado. É a arquibancada do Maracanã. E Jéssica está puta. Puta dentro das calças. Como diríamos aqui. Nem eu sabia, gente. Mas depois ela explica o porquê para vocês. Tem a ver com o Atlético Mineiro. Tem a ver com o Maracanã. Eliminação. Não, tem a ver com pessoas que acham que a história só tem um lado. Não vem. A pessoa que trabalha no Maracanã quer zoar meu time. E nem sabia que bandeira aqui era de quem. Só conhece a bandeira do time. Só do Santos que ele conhecia. Trabalha aqui no Maracanã. Mas não conhece a bandeira de ninguém. Aí vai falar. Que aí não sei o que. Colocou medo. E veio para o inferno aqui. E viu o que que era. Mas foi eliminado lá no Mineirão. Na Copa do Brasil. Tá bom. Sim, senhor. Mas estou super bem. Então é isso, gente. Ótimo. Então vamos falar do gol mil do Pelé. Nesse ângulo aqui temos. Lá. Atrás do Pelé. É isso, gente. Foi aqui. Foi aqui. Aqui nesse local. Então vamos continuar o tour aí. Ah, só mais uma coisinha. É que eu nunca bati a cabeça no banco de reserva do Maracanã. Eu já bati a cabeça achar ficar um galo. Vai galo. Nesse momento também é possível fazer fotos oficiais no estádio. com a bandeira do seu time. Estávamos lá e resolvemos ver como seria. É uma experiência bem legal. Afinal, nada como uma foto profissional. Não é mesmo? Escolhemos tirar fotos juntos e separados. E foi uma bela recordação desse passeio. Ao fim desse passeio, você pode se dirigir ao balcão. Disponibilizado no local. Visualizar as fotos. Escolher. E caso queira, adquirir as imagens. Para ter uma ideia de valores, 15 fotos ficariam em 200 reais. E 12 fotos em 150 reais. Mas é possível selecionar quantas fotos quiser. E a funcionária fará o cálculo certinho para você. Seguimos o tour e é hora de conhecermos a sala onde ocorrem as coletivas de imprensa, onde também é possível fazer fotos divertidas como se fosse um astro do futebol. Após essa sala, encontramos ainda mais itens relacionados ao futebol e cheios de história. Como as cadeiras que foram usadas por Rainha Elizabeth e Príncipe Philip. Além da escada utilizada em 1980 e em 1997 pelo Papa João Paulo II nas missas celebradas no estádio. Segundo o site oficial, o tour leva em média 50 minutos. Aproveitamos o horário do almoço para comermos por lá mesmo. logo na entrada do estádio, existem algumas opções e escolhemos o Santa Forneria. Por lá escolhemos o prato dupla dinâmica, que ele é servido com um espeto de carne, um de frango, arroz branco, fritas e farofa. Estava tudo uma delícia e o prato foi muito bem servido por R$ 27,00. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do Conexão. É, tour aí do Maracanã. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem completo aqui dentro do estádio. Isso. E cada vez a gente quer trazer mais diversidade aqui dos nossos conteúdos. Então se você gosta de futebol, a gente está preparando uma playlist de vídeos com esse tema. Se você gosta de arte, cultura, história, a gente está montando mais uma série de vídeos legais com bastante informação. Então para isso, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente tem certeza que você vai amar. Isso aí. Se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe também. Manda esse vídeo aí para quem você tem aí na sua lista de contatos, viu? Segue a gente também no Instagram, dá aquele seguir lá no Instagram. E fica de olho aí que toda quarta-feira às 8 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal. Isso aí. Então até o próximo vídeo e bora viajar. Bora. Tchau. 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 Tchau.